Nós estamos de volta ao vivo para mostrar o Brasil no vôlei de praia feminino com a narração da dupla da Record TV, Marcos Leandro e Virna. E temos o Brasil outra vez nas areias da Costa Verde, São Miguel, na capital peruana. No masculino, curtimos a classificação antecipada de Oscar Brandão e Thiago Barbosa às finais. Depois a vitória diante da dupla Uruguaia, Vieito e Cairuz. E queremos que o mesmo aconteça no feminino. Elas estão aí, Ângela e Carol Horta, venceram na estreia e agora vão para cima das chilenas Rivas e Mardones, que também ganharam. Mas temos um dado importante sobre o retrospecto deste confronto, não é, Virna? Essas duplas já se enfrentaram. Se enfrentaram nos Jogos Sul-Americanos e o retrospecto é positivo, né? Duas vitórias do Brasil em cima delas. Mas não é um time bobo, tem um pouco de manha do vôlego de praia, de malícia, são jogadoras experientes. O Brasil tem que impor o mesmo ritmo que jogou ontem. Sacando bem, fazendo a variação no ataque, a Ângela ali movimentando ali no fundo de quadra, dando essa segurança para o bloqueio. E vamos conseguir essa vitória. E quem vai abrir a partida é a dupla chilena com a Mardones. Saque para o Chile, começa o jogo em Lima. É a segunda partida da dupla brasileira Ângela e Carol Horta. E o Brasil já começa pontuando, já começa bem. Ponto brasileiro, ponto de Ângela. E agora vai para o saque. Daí a Ângela, nasceu em Brasília, tem 38 anos, 1,76 metros. A defesa da Mardones. Vai para o ponto, mais um. Outra defesa da Mardones, agora no contra-ataque, tentou a deixadinha, está esperta a cobertura brasileira. Horta, Carol Horta. Bola no chão, 2 a 0, Brasil. É, o Brasil começou bem, começou aproveitando os contra-ataques. E é muito bacana ver a Ângela jogando, né? Eu tive a oportunidade de jogar com ela no vôlei de praia um ano. É uma jogadora muito guerreira, com muita experiência, que dá um volume de jogo para a equipe. E uma jogadora guerrida. Ela sempre chama a torcida, está sempre agradecendo a Deus, que ela é muito religiosa. Ela tem um astral e uma energia, além do talento. Vibra muito, realmente, a Ângela. E aí, a gente está revendo o ponto da Carol Horta, ponto de bloqueio. Saque no fundo. Dificuldade na recepção. A Mardones não conseguiu ali recepcionar essa bola. Mais um ponto brasileiro, realmente. O placar estava errado, é o quarto ponto. A dupla chilena ainda não pontuou na partida. Agora está tudo certo, 4x0 no Brasil. A gente está de olho aqui, né, Virna? Sim. Tentou fazer a defesa. Não conseguiu ali a Ângela. Chamou a responsabilidade para ela. E hoje elas estão enfrentando aí o frio de biquíni, né? Porque ontem estavam todas agasalhadas. E que hoje está tão frio quanto ontem. Pois é, ontem, ou melhor, hoje pela manhã também. Acompanhei alguns jogos aqui das duplas femininas. E todo mundo com aquela malha, né? Com aquela roupa mais longa. E elas realmente estão encarando o frio aí. E até o momento quem vai se dando bem. De biquíni na quadra. É a dupla do Brasil. Está 5x1. Vai mandando no jogo. A dupla brasileira. O Brasil que na estreia venceu. A dupla das Ilhas Virgens. E nesta sexta-feira, a abertura, a cerimônia oficial. Vai ser uma festa lindíssima. Os jogos pan-americanos só estão começando. E você vai curtir. Já está curtindo, né, tudo. Em detalhes, aqui na Record TV. Vamos juntos. Para o ataque. Carol Horta. Encheu o braço. E derrou legal essa bola. Na quadra adversária, Carol Horta cheia de disposição. Carol é uma jogadora muito regular. Ela está bem eficiente no fundamento de ataque. Que é a sua melhor característica. E tem uma cravada e dá diagonal curta. 1,80m tem a Carol Horta. Passou de segunda a Mardones. Atenta a cobertura brasileira com a Ângela. Ponto da Ângela. Pode vibrar, Ângela. Belíssima a defesa da Ângela. Uma leitura impecável. Conseguiu defender, levantou e ainda se equilibrou para contra-atacar. Ângela. O saque é dela. Recepção da Rivas. Ângela bem na cobertura, com tranquilidade. Agora subindo para o ataque. A bola voltou. Bateu no bloqueio. Pingadinha. Com a punta dos dedos. Esse croque dela realmente é espetacular. Confesso que eu tentei muito aprender isso com ela, mas só ela tem esse talento para fazer isso. Então o croque é o soquinho, olha só, a gente vai rever. Você junta os dois dedinhos, olha. Sim, estou fazendo aqui também. Soquinho na bola. Não é o punho serrado, não. E você não pode fazer com a mão aberta, que é a condução. Tá ela aí, a Ângela. Partiu viagem. Bola levantada para a Rivas. Ela seguiu ali com o toque, a bola tocou na fita. Enganou a marcação, bloqueia o brasileiro. A Carol subiu. Olha como a punta dos dedos. Foi esperta a Rivas. Carol na recepção. Encheu o braço. A bola foi para fora. Saiu essa bola, esse ataque da Carol. Ela reclama. Olha para o árbitro, mas parece que foi fora mesmo, né, Vinaldo? Essa bola foi fora, mas pouca coisa. A tensão foi boa. É com a margem boa, pode se permitir errar. Agora. 19 a 14 para o Brasil. Carol de Manchete levantou a Ângela. Mandou para a quadra. Adversária, Carol. Bola sem muita força. O Brasil se jogou ali para tentar fazer a defesa. A Ângela no Brasil não pode perder a concentração. Retomar e melhorar a recepção. E a Ângela caprichar em levantamento para virar esse side-out. Já fazer o 20. A vantagem brasileira chegou a ficar na margem, na casa dos oito pontos. Agora são quatro pontos. Diminuiu bastante a vantagem. Mesmo assim, ele dá muito bem na partida. E bem próximo aí de fechar esse sete a dupla do Brasil. Brasil que tem agora o ponto do sete. Sete points. Essa variação do ataque foi excelente, tá, Carol? Você vê, ela recepcionou na entrada e atacou a bola por trás da Ângela. Foi ali conversar com o árbitro, a Maria Rivas. 20 a 15 para o Brasil. Em busca da segunda vitória nos Jogos Pan-Americanos, a dupla brasileira. Bola fora. Mais um erro de saque do Brasil. Carol já errou quatro saques nesse sete. Quatro saques errados da Carol. Pouco afobada, tem um pouco mais de tranquilidade. Saque. Para a dupla chilena, a Mardones. Ângela. Vai lá, Carol. Para fechar. Encerrado o primeiro sete. 21 a 16 para o Brasil. Brasil 1 a 0 no jogo. Para cima da dupla do Chile. Comemoração do torcedor brasileiro. Na Arena em Lima. A gente revê o ponto do sete. Explorou ali o fundo da quadra. A Carol Horta. Alguns erros no primeiro sete. Mas valeu. No geral, jogou bem. A dupla não vai regular. Concentrada. A Ângela com a atuação muito boa. Sacando bem. Defendendo. Aproveitando todos os contratates. Caiu pouco a concentração no saque da Carol. Natural, porque ela está tentando forçar. Mas, na média, estamos jogando muito bem. Já teve dificuldade. Ali a Mardones. Foi no ataque muito forte. Esforçou a Ângela. A bola vai voltar de graça para a quadra chilena. Mas já está valendo. Carol, na tentativa de bloqueio. Buscou a bola ali no ar. O toque de lado da Mardones. Sai na frente nesse segundo sete. A dupla do Chile. No saque a Mardones. Carol, na recepção. Bola para ela. No ataque. Diagonal curta. E colocada. Foi no jeito. E não na força. Ela ameaçou atacar e parou o movimento do braço. O DJ sobe o som. E agora o saque brasileiro. Boa, Carol. Foi para a rede para tentar o bloqueio. Defesa no fundo. Ângela está afastada da rede. Defesa agora do time chileno. Tocou no bloqueio para a Carol. A bola caiu ainda na quadra brasileira. Procurando equilibrar o jogo. A dupla do Chile. Subiu a Maria Rivas. A bola tocou na mão direita da Carol. A Maria Rivas, apesar de não ter muita estatura. É uma jogadora baixa. Mas ela é experiente. Ela é calma. Ela comanda a dupla. Ela tem uma regularidade nos fundamentos. Mas é limitada no ataque devido à altura. Carol. Que pancada da Carol. Voltou? Voltou sim. Que bola perigosa. Vai lá, Ângela. Que rali legal e inteligente agora. Rivas, muito atenta no jogo. Belíssimo ponto da dupla do Chile. Ponto muito disputado. Belas defesas de ambos os lados. E depois ali com o fundo desguarnecido. É uma falta de comunicação. A Carol estava próxima à bola. Era só ela falar que pegava. Vai, vai, vai. Opa! Que defesaça da Ângela. E que bola no fundo da Carol. Valeu todo o esforço dela. Que dedicação nesse ponto. Que raça. Ângela. Com o braço direito ali. Conseguiu ainda fazer um bom levantamento para a Carol. Que escolheu onde colocar essa bola. Lindíssimo ponto brasileiro, Virna. É, a Ângela recuperou uma bola muito linda. E a Carol teve a habilidade de colocar ali no fundo da quadra. Bom saque. Entrou o saque da Carol. O Brasil faz mais um ponto. Da 4 a 4. Segundo sete de jogo. As duas jogadoras do Chile foram em cima ali. Mas ainda assim conseguiram o ataque. E agora mandou para fora a Maria Rivas. Desperdiçou o ataque. O Chile, olha só. Foi no golpe de vista. A Ângela percebeu que a bola foi bastante forçada. Defesa complicada. Recepção ruim. Rivas. Comemora o ponto. A dupla chilena. 5 a 5. Já temos 4 minutos. Nesse segundo sete. O primeiro. O Brasil venceu em 14 minutos. O detalhe a gente vê. A Carol. Fez a recepção. Foi para a rede. Colocou. Achou um corredor ali. Foi no jeito. Foi no toque. Tempo nublado. Ontem e hoje. Agora sim o sol aparecendo por aqui. Foi a vez da Mardones. Largar. E pontuar para a dupla do Chile. Não é só a gente rever a subida. Ali o toquinho. O croque. Foi um croque também. É um croque. Tem o croque e o cut. O cut é aquele lateral. O croque conecta com os dois dedinhos. Angela. A bola bateu no peito dela. Conseguiu ir para o ataque. Esperta Angela. Tirou a força. No momento de atacar. E a bola acabou sendo ali uma largada. Esse ataque acabou pingando ali na frente da rede da dupla do Chile. 14 a 12 para o Chile. Dificuldade dele na recepção. A Mardones. Ela foi para o ataque. Está longe da rede. Para fora. 15 Brasil. 12 para o Chile. Levanta as mãos aos céus ali. A Angela. Jogadora que vibra muito. 15 e 12 Brasil. Primeiro. 7. O Brasil venceu por 21 a 16. Mardones. Vejo uma China ali agora. Na verdade ela recepcionou na entrada. Não conseguiu virar dois side outs. E atacou a bola por trás ali no meio. Isso é uma das estratégias que tem que usar no pôr de praia. Você não pode ficar sempre na mesma posição. Até o bloqueio se desequilibra. Você vê que ela não chegou tão equilibrada. E a Angela quase defendeu a bola. Quase. Quase. A Angela antecipa na defesa. Ela tem uma leitura muito grande de defesa. Você pode ver poucas as bolas que ela deixa cair se não tocar. Maria Mardones. Um saque para cima da Carol. Colocou. Pelo ponto da Carol. Usou o corredor. Angela. Mardones. Foi para a rede a disputa. A bola voltou para a quadra do Chile. Bola amortecida agora no bloqueio brasileiro. De segunda a Carol Horta. Desprecipitou um pouquinho ali. É importantinho. Salientar essa jogada. Bateu no bloqueio dela. Já conta como um toque. Aí a Angela levantou direto para ela. De primeira. É o segundo toque. Ela teria que fazer o terceiro toque. Mas infelizmente foi para fora. Torcida brasileira agitada nas arquibancadas. É o vôlei de praia. São jogos para americanos. Carol Horta. O Angela chamando a torcida. Ela adora. Ela fica amiga de qualquer torcedor que estiver ali próximo a ela. Sempre chamando o torcedor para jogar junto. Essa é a Angela. No ataque. Arriba a as. Bola forte. Não conseguiu fazer a defesa a Angela. São jogos pan-americanos de Lima. Bola para fora da Angela. Forçou ali o corredor. A bola no fundo. E acabou saindo. Mardones. Angela na recepção. Foi para o ataque. Com a canhota, hein? Com a canhota. Contra o ataque da dupla do Chile. Essa não passou. Graças a Deus. Ficou na rede a Rivas. O Brasil tem o ponto do jogo. O Brasil a um pontinho de se classificar as finais. Nesses jogos pan-americanos. Bola quase em cima da fita. Rivas. Brasil ainda com o ponto do jogo. É com você, Angela. Angela para o Brasil. 21 a 19. Ponto brasileiro. Brasil 2 a 0 no jogo. Vitória de Angela e Carol Horta para cima de Maria Rivaz e Maria Mardones. As xarás chilenas. As atletas se cumprimentam. Virna. Suas considerações finais para essa grande vitória. E a classificação brasileira já na próxima fase, já nas finais, Virna. É, Marcos. Parabenizar a dupla brasileira. Jogou muito bem. Especial a Angela. Teve uma atuação hoje muito boa, regular, todos os fundamentos. Que legal, que bacana. A gente revê o ponto da vitória. Record TV. Emissora oficial dos Jogos Pan-americanos Lima 2019.